Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar desses caras aqui, ó WD-40, isso aqui dispensa, acho que dispensa apresentações, né? Zip, limpa estofados e talvez o mais top, esse grande inseticida de banho, tô brincando Esse poderoso desengordurante H7 Bom, WD-40, como eu disse, dispensa comentários Produto pra qualquer residência, pra qualquer indústria Ele serve pra um milhão de situação Você tá lá no sofá, tranquilão, assistindo jogo de futebol, assistindo seja lá o que for De repente começou a ventar e a sua porta, nhéque, nhéque O que que te vem na cabeça? Desengripante Aqui, ó, WD-40, eu acho que é o principal representante deles Elimina rangidos, serve pra combater a umidade também de diversos componentes aí De broca, de bits, de parafuso Ele também limpa, ele serve pra limpeza Serve como proteção Ele serve, olha, é muita coisa aqui Solta peças oxidadas Ele é muito lembrado nisso também Aquela porca que tá oxidada no tempo Você tá precisando tirar, fazer uma manutenção Esse cara aqui é o mais lembrado E agora ele tá trazendo também um bom recurso pra dentro de casa Que ele elimina, elimina e protege lâminas de barbeadores Pra quem não gosta aí, né, de quem não curte uma barba aí, quem quer a pele mais lisinha E quer seu barbeador sempre protegido, a lâmina sempre conservada O WD-40 agora também serve pra isso Outro produtinho topzera Limpa estofados Pra você que tem aquela criança subindo em cima do sofá Tá subindo em cima da mesa Aquele banco novo do seu carro que acabou de chegar do lava rápido Criança tá aí, né, nessa quarentena Todo mundo em casa Com o pé tudo sujo de barro Ó, esse cara aqui resolve seus problemas Como que ele funciona? Esse limpa estofados, ele serve pra diversas coisas, né Tapete, bancos de carro, estofados em geral Ele limpa seco E é muito simples Ele tira aquela gordura, aquela sujeira mais profunda E é muito simples É só você aplicar Espera agir por alguns minutos E vem com um pano Muito simples, né Isso daqui, ó Vai deixar seu estofado como novo Além de dar uma pequena camada de proteção O outro produto, por fim Que indicação da Casa dos Parafusos É esse desengraxante H7 Esse aqui é o Coringa Esse aqui é a Coringa pra qualquer tipo de situação É aquele que você vai usar na sua cozinha Pra limpar gordura de fogão Até na churrasqueira, por exemplo Isso aqui, ó Pra desengordurar Eu uso muito pra desengordurar grelha de churrasco Cara, é perfeito isso daqui É, que mais? É, chão de oficina Azulejo, olha É pra uma infinidade de utilidades Indicado pra limpeza Manutenção de máquinas De motores Ele desengordura Ele desengraxa Não sei se existe essa palavra aqui Indicado pra limpeza Desde a sua casa Até a limpeza mais pesada Seja de indústria Seja de oficinas Esse aqui é o cara Ele vende nessas embalagens de 500ml Até a embalagem de 5 litros Você encontra aqui na Casa dos Parafusos Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado Essas dicas Desses produtos Que são muito bons E te salvam naquela hora Que você mais precisa Certo? Um abraço Até a próxima Deixa eu ver como é que tá aí Tá muito perto? Não é inseticídio Nem cheirinho de banheiro Tá vendo? Calma aí Vou ter que começar de novo Eu me olhei Tira aí Tira aí Tira aí